O cortejo saiu da escadinha da estação das docas pouco mais de 9 horas da manhã. Mesmo cedo, já era grande o número de pessoas. O cordão do peixe boi começou no ano de 2003 e tem como objetivo principal a conscientização ambiental da população. Para isso são feitas oficinas e trabalhos artesanais que tem como matéria-prima objetos recicláveis como as garrafas PET. O próprio peixe boi foi produzido com tecido reciclado. A própria vestimenta do peixe boi é feita de papelão, de tecido, retalhos de tecido. Então é todo um material reaproveitável. O nosso espaço é um espaço que está todo cercado, fechado, para que o próprio lixo que é produzido durante o cortejo seja absorvido e reutilizado em outras ações. A expectativa é de que mais de 5 mil pessoas tenham participado. Durante o trajeto, a animação não faltou. Crianças, idosos, todos fizeram questão de brincar. Um sucesso avaliado de forma positiva pela coordenação do evento. Que bom que as pessoas compreendem o nosso papel de divulgar e valorizar a nossa cultura. Que bom que sempre acreditam na gente e vêm para cá brincar e celebrar, né? O Wilson trouxe o filho de apenas 4 anos para aproveitar o domingo de festa. Para ele, é importante que desde cedo o menino aprenda a respeitar a natureza. Hoje, com tanta destruição, vida é tudo. Para garantir que a festa foi aprovada pela Mãe Natureza, até o Curupira resolveu aparecer. É muito importante, né? Pela preservação da natureza, pela preservação das nossas próprias culturas, né? Nossas raízes. Pela preservação da natureza, pela preservação das nossas próprias culturas, né? Pela preservação da natureza, pela preservação das nossas próprias culturas, né? 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 Pela preservação das nossas próprias culturas, né?